Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu vou ficar pegando faca nesses caras eternamente Cara, o mundo é muito chato, se eu fosse do outro time eu já estaria me xingando muito Eu estou tirando um dano considerável já Eu gostei Eu vou ficar pegando fai Eu vou ficar pegando e Suíça Eu vou ficar pegando e eu vou ficar pegando e eu vou deixar o primeiro tempo Eu vou ficar pegando e eu vou pegar Agora eu vou ficar pegando e eu vou pegar Não, 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 não. Eu acho que o meu não faz, né? Oi? Eu acho que o meu não faz, né? Faz o quê? Faz umas pios, né? É, luto, ó? Aham. Desfoco o mundo você também. Vem! Amém! Tchau, tchau. 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 Jogamos muito. Vou dar GG sozinho. Obrigado.